Se o Steel Frame é tão maravilhoso, por que ainda não dominou o mercado? Eu ouvi falar que tem uns negócios que não dá certo aí não. Tem uns negócios aí que fica dando problema em obra. Se você já escutou alguma coisa sobre o Steel Frame, eu tenho certeza que foi um desses três mitos que eu vou estar desvendando pra você agora. Porque esse é um sistema maravilhoso. E se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Tô no mercado do Steel Frame já há quase 15 anos, sacalinhas e anjo. Mas eu tô com experiência, viu? E essa é a central Steel Frame, bloco especial daqui da Dama do Gesso, pra tá quebrando os mitos, falando sobre assuntos técnicos, termos, tudo que você precisa saber pra não passar vergonha e falar besteira por aí na rua, né? Então vamos lá, é o seguinte, gente. O Steel Frame é um sistema maravilhoso, sim, senhor. E tem coisas por aí que a galera fala que não é verdade. E o que que acontece? Se você já escutou alguma coisa dessas, eu vou explicar pra você porque é mentira. Primeiro ponto, primeiro mito. Quantas pessoas você já não escutou falar que não constrói Steel Frame perto da praia porque corrói, a maresia vai correr tudo. Oh, meu Deus! As estruturas de Steel Frame são de aço e aço perto da praia não dá certo. Não é verdade. O que que acontece que você precisa entender e você toda hora que escuta isso... Que inclusive eu vou te dizer, gente, eu moro em Salvador e que o índice de salinidade aqui é altíssimo. E a gente tem uma obra de Steel Frame que inclusive vai fazer mais obras ainda, tá? Então vamos lá. Se você tem uma construção de Steel Frame perto da praia, ela não corrói se você tomar alguns cuidados com a estrutura. Mas por que que ela não corrói já que é aço, né? O que que você precisa entender? O nosso aço, ele é um aço galvanizado. Ele recebe um banho de zinco. E esse banho de zinco que tem no nosso perfil, a gente tem uma gramatura mínima que a nossa norma exige. Que é a gramatura de 275 gramas de zinco por metro quadrado de chapa de aço. Essa é a gramatura mínima que a nossa norma pede. Mas, aí vai o ponto mais, a gente tem que sempre analisar aonde a nossa estrutura tá. Por quê? Essa gramatura pode ter que ser maior dependendo do índice de salinidade, velocidade do vento, em tempéries, por exemplo, lugar muito seco, muito úmido, lugar com muita poluição. Poluição com a estrutura também, viu? E o que que acontece? A gente seguindo a quantidade de zinco que a norma vai estar indicando pra gente, de acordo com o ambiente que a gente tá, não corrói. Pois é, não corrói. E sabe quem disse isso? Não sou só eu, Helena, não, nem as normas. Inclusive o ICZ, o Instituto do Cobre do Zinco, fez estudos garantindo que, quando a gente segue as normativas de gramatura mínima de zinco, dependendo da região que a gente tá, o nosso ácido exposto. Sabe o que é exposto? Pegando sol, chuva, em tempéries e tudo mais, ele dura mais de 100 anos. Você tem noção do que é isso? Mais de 100 anos. Agora, detalhe. Quando ele tá dentro de uma parede, de uma laje, ou de uma estrutura de telhado, que é o caso do steel frame, isso aí vai longe. Hum, hum, hum. E o Z não chegou a falar quanto tempo dura. Mas, por exemplo, o Instituto Nexa, que tem lá nos Estados Unidos, né, eles fizeram uma pesquisa que fala que dura mil anos. Vai mesmo. Quando você escutar que steel frame não pode ser construído próximo à praia, por causa da corrosão, explica a história do Zinco. Então, vamos agora pro nosso segundo mito. Segundo a lorota que o povo fala por aí, é dar com pau. E juro que eu, no meu, não falo isso não, que eu explico. Gente, eu bato nessa tecla porque não dá. É mais fácil eu roubar uma casa de steel frame do que uma casa de alvenaria. Querendo ou não, eu tô adorando os filmes daquele povo, atravessa as paredes. Gente, não dá certo. Se pudesse, e se você quiser, né, se você quiser, você pode me ajudar. Mas eu juro que eu quero um dia promover uma ação contra a Hollywood. Porque não existe isso, né, os filmes. O cara vai, uff, atravessa a parede. Isso não existe. A complexidade de se atravessar uma parede de steel frame é a mesma complexidade de atravessar uma parede de alvenaria. De bloco. Gente, é tão difícil quanto. E muitas pessoas acreditam nisso porque no filme as pessoas atravessam, né? A placa de gesso e etc. Só que isso não acontece. Eu vou te dizer, gente, é tão difícil, mas tão difícil você quebrar uma parede de steel frame que é mais fácil o ladrão pular a janela. É, realmente. É mais simples. Por quê? O que que acontece? A gente tem as nossas camadas, as nossas placas. E aí você pode falar, Ai, menino, mas as placas são parafusadas. Eu não posso tirar o parafuso. Não, você não encontra o parafuso. Porque a gente dá acabamentos e os parafusos não aparecem. Aí, beleza. A gente tem as placas e as placas são duras. A gente tem placa sementícia. A gente, muitas vezes, tem a placa sementícia e a placa USB. Olha só isso. Uma complexidade. Então a gente tem as placas e, além disso, a gente vai ter um perfil de aço a cada 40 centímetros de eixo a eixo. Sendo que o perfil tem 4 centímetros de largura. Então a gente vai ter um buraquinho de 36 centímetros. Eu não sei você, mas a minha bunda não passa em 36 centímetros, não. Hum? Hum? A sua passa? A minha não. Então, meu amigo, se alguém for roubar a sua casa, pode ter certeza que ele não vai querer atravessar a parede se ela for de steel frame. O que ele vai fazer? Ele vai pular a janela ou arrombar a sua porta, igual todo ladrão faz. Então, independente se a casa é de steel frame ou de avenaria, o caminho é o mesmo. Entendeu por quê? Tá entendido? Viu que não tem nada a ver, né, gente? E a gente tinha que fazer um processo coletivo contra a Hollywood? Eu juro que eu queria. Se vocês botarem aqui, ó, nos comentários. Vamos processar, Helena. Vamos junto. Vamos todo mundo. Até se você curtiu essa ideia, bota aquele like no vídeo. Quanto mais like, eu vou saber o quanto mais gente vai querer participar dessa ação coletiva. Terceiro e último mito. O que que tem que muita gente fala? Que a gente não pode fazer prédios de steel frame. Construções altas que não pode. Que o steel frame é frágil. Porque o steel frame ferruza. Que o superfície não aguenta ou construções altas. Também não tem nada a ver, gente. O steel frame, tem muita gente que fala no mercado que não pode construir mais de 3, 4, 5 pavimentos. Só que isso não acontece. Em nenhum lugar na nossa normativa brasileira diz que a construção não pode ser mais alta que isso. O que que acontece? Qual vai ser o limitador da altura da nossa construção de steel frame? Vai ser o cálculo estrutural. Vai ser o aço disponível no mercado. Vai ser o projeto de arquitetura. Tudo vai depender do tamanho dos vãos que a gente tem. Das sobrecargas, dos fechamentos, dos revestimentos. Tudo isso é carregamento, é solicitação. E o cálculo estrutural é exatamente isso. A gente vê a solicitação e faz o dimensionamento do perfil de aço pra isso. Então, o que vai definir sempre é o seu projeto, o seu caso. Cada caso é um caso. Não tem um negócio desse. Então você tem que se ligar. Outro ponto importante também influencia. É o vento. Então, a gente precisa sempre fazer análise estrutural e não existe uma regra de limite de altura. O que vai limitar é a sua arquitetura e as cargas de solicitação. Sendo elas utilização, fechamento e vento. Fechou? Então, fica ligado nisso porque... Guarato! E o povo gosta de inventar larota, né? E exatamente essas lotas que não deixam o sistema ser tipo assim... Eu mesma fiz um prédio à torre de TV com 21 metros de altura. Equivalente a sete pavimentos. Oh! Uhum! Só não tinha sete pavimentos porque era estúdio. Olha a solicitação. Olha a carga de solicitação. Era estúdio. Aí tinha pé direito duplo. Né? Alto pra caramba o pé direito. Misericórdia. Então, você vê. Se não fosse pé direito duplo, eu tinha lá um prédio de sete andares. Quer dizer que eu infringi as regras? É normal? Nada disso. Nada disso. Nada disso mesmo. Aqui na Central Steel Frame, a gente vai estar sempre quebrando mitos. Falando sobre assuntos técnicos, termos, ações. Tudo que você precisa saber pra acabar com essas histórias de Steel Frame. E devineu o sistema com muito embasamento. Então, fica ligado. Não deixa de ativar o sininho. Se inscrever aqui no meu canal, pra poder receber todos os avisos de vídeo novo no ar. Grandes beijos. Tchau, tchau. E até a próxima.